O CSA terá uma semana intensa, estreia no Campeonato Alagoano na próxima quinta-feira contra o Desportivo Aliança e também na Copa do Brasil no final de semana, domingo contra o Souza, lá no interior da Paraíba. O Souza, você já sabe, é a terra dos dinossauros, é considerada a terra dos dinossauros. Silas, o Moza vai conversar com a gente. O que você tem achado, por exemplo, dessa preparação do CSA para essas competições? Já começou, agora não tem mais esse negócio de preparação no CSA, não. Encerrou a preparação e ia começar agora duas competições, o Alagoano e a Copa do Brasil, né? E a Copa do Nordeste também. Isso, a temporada já começou diferente para o CSA porque foi atendido o pedido do próprio técnico azulino. Deixo 70, 80% do elenco na minha mão que a gente já vai ter algo para seguir no campeonato, nos campeonatos que estão por vir. Então, uma base boa do time azulino permaneceu. A gente sabe que algumas peças pontuais acabaram saindo, destino do Rio de Janeiro, né? Foi no Vasco. Mas a diretoria entrou em campo e já fez as contratações que julgam necessárias para nivelar novamente o elenco. O CSA que fez a sua pré-temporada no CT do Retro, lá em Camaragibe, no interior de Pernambuco, saiu um pouco da correria da cidade grande, foi lá para a calmaria do interior de Pernambuco, onde conseguiu treinar, colocar dentro de campo tudo que o técnico azulino queria que fosse mostrado, que fosse treinado e agora retorna a Maceió e encontra-se pronto. Pronto para enfrentar um Desportivo Aliança que já vem de duas rodadas do campeonato da Copa Alagoas. Já tem um time entrosado, o time do Aliança. Ele é jovem, é um time rápido, é um time que sabe jogar com a posse de bola, sobretudo no estádio Delfal, que é o estádio qual manda os seus jogos, um estádio pequeno, onde o campo sintético ajuda muito a equipe. É verdade. Que tem um toque de bola muito rápido. E aí encontra um CSA com a base mantida, um CSA forte, um CSA que vem para a busca do B, campeonato alagoano. E agora é esperar. A expectativa é sempre a melhor possível. O jogo é às 20 horas. Não pode ser esperante. Lá no estádio Rei Pelé, a torcida azulina reencontrando novamente o time Marujo depois de uma excelente campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente precisa ressaltar isso. E será um bom jogo, um jogo bom de se assistir. Com certeza. E o Moza falou com a imprensa a respeito dessa preparação da equipe, pensando, claro, nessa estreia no Campeonato Alagoano e depois, claro, também na estreia na Copa do Nordeste. Vamos ver. O elenco ainda, nós estamos fechados em 70%, 80% do nosso elenco. Tanto é que nós estamos ainda buscando um zagueiro e buscando um camisa 8, né? Que, para tentar substituir o Yuri Lara, nós trouxemos jogadores com características parecidas, porém, nós ainda continuamos buscando esse jogador. Então, nós estamos terminando a formação do nosso elenco com um período de preparação de aproximadamente 13 dias, contando desde a nossa apresentação em Maceio é dia 3, quando nós viemos para cá no dia 6, então, são 13 dias e de treinamento são 11 dias, né? Eu espero que esse período tenha sido proveitoso. E agora vamos iniciar na quinta-feira as competições e usar esse jogo para ver em que nível nós estamos. Moço, esse período curto no CT e no Retro foi suficiente para você definir o time, a base do time para começar o Campeonato Alagoano, disputar a Copa do Nordeste. Se isso acontecer, eu gostaria até que você falasse desse time, por favor. Bom, é um período muito curto, né? Não é nenhum álibi, porém, 11, 12 dias de preparação é praticamente nada. Para, principalmente, reconstruir uma equipe, reconstruir uma ideia. Se nós tivéssemos ficado com 70, 80% do elenco do ano passado, e aí sim, esses 12 dias seriam mais do que suficiente, porque nós já tínhamos os comportamentos coletivos bem definidos, mas isso não aconteceu. Mas não é um álibi. Quinta-feira começa o campeonato e nós temos que chegar no melhor nível possível, né? Nós vamos estar longe do nosso nível ideal, mas vamos chegar no melhor nível possível. Então, nós já temos um esboço de time, né? Alguns nomes, obviamente, o torcedor já conhece, né? Caso do Cedric, que foi nosso atleta, ano passado estava no Vitória, mas já foi nosso atleta. O Hernandes é um jogador que todo mundo conhece. Giva, todo mundo conhece. Gabriel, todo mundo conhece. Marco Túlio, Cleiton, todos vocês conhecem. O Rodrigo, que chegou na fase final da Série B, todo mundo conhece. E aí eu estou desenhando uma equipe para iniciar na quinta-feira. E, infelizmente, eu não posso ainda antecipar essa formação que nós vamos iniciar na quinta, mas nós vamos tentar começar a desenhar essa equipe na quinta-feira, pensando no estadual e também na Copa do Nordeste. Pode ser diferente, né? Tem que realmente desenhar a equipe pensando na estreia do estadual, como o Moza disse, mas também na Copa do Nordeste. E ele lamentou, né, Silas, o fato de não ter um elenco, por exemplo, em 70% de sua capacidade renovada em relação ao time do ano passado. Perdeu muitos jogadores, você citou no comentário, né? O Vasco, por exemplo, foi um dos times que tirou o atletas do CSA, levou o Thiago Rodrigues, levou o volante Yuri, que por pouco ali também não trabalhou em uma situação de baixa. O Lucão, por exemplo, não ficou. O CSA tentou o Jonathan Gomes e acabou, por uma própria desistência do atleta, alegando problemas familiares em ficar fora, não vem para o CSA. Então, é uma base que o Moza tem a comemorar em alguns setores, mas em outros ele lamenta pelo tempo curto. Doze dias de preparação, segundo ele, não dava para poder, pelo menos, manter o CSA dentro da ideia que ele gostaria de ter no futebol. Exatamente, mas está aí o grande detalhe de sair de Maceió. Está aí o grande detalhe de ir para o CT do Retro, lá em Pernambuco, né? Juntar o elenco, deixar ele o mais uniforme possível. E o Moza, que é um estrategista, apesar dele não ter 70, 80% do elenco na mão, como ele queria que assim fosse, ele consegue moldar o time muito bem. Ele, baseado no que o adversário tem a oferecer, ele consegue montar o time dele para contra-atacar e saber explorar os principais mecanismos que não estão atuando da melhor forma no time oposto. Então, o Moza, sem comentário, a gente sabe que será um grande jogo entre o CSA e o Esportivo Aliança na próxima quinta-feira e ele vai colocar em campo que ele tem no melhor. Muito bem. É isso aí. O Silas está por aqui conosco falando sobre a situação do Campeonato Alagoano, já falamos também de Copa Alagoas e a Copa do Nordeste. O CRB, através do Departamento de Futebol, também teve contato com a imprensa. O Thiago Paes, que é o responsável pelas contratações do clube, fez questão de dizer que, nesse início de temporada, o CRB ainda continua no mercado, mesmo tendo anunciado contratações, mas continua monitorando o mercado para poder deixar o elenco mais fortalecido e dar mais condições de trabalho ao técnico Alain Algo. Acompanhe. A gente mandou uma pergunta de forma remota. É a pergunta do Bruno Procásio, da Rádio Procásio Sara. Thiago, o CRB vem em um ano com grandes campanhas nas competições nacionais. A Copa do Nordeste ainda é uma que falta melhorar nesse emprego. Qual é o objetivo do CRB nessa competição da Copa do Nordeste? Bom, primeiramente, o clube, quando faz um projeto para uma temporada, a gente avalia individualmente cada competição. Sem dúvida alguma, inicialmente, a gente tem um foco entre o estadual e a Copa do Nordeste, são as duas primeiras competições. Inclusive, a nossa estreia é na Copa do Nordeste, no dia 22, contra o Sport. O objetivo do clube, obviamente, é melhorar a campanha em relação aos anos anteriores, onde a gente chegou em quarto de final. Eu acho que a primeira meta nossa tem que ser buscar, pelo menos, uma semifinal da competição. E o objetivo nosso para essa temporada, em relação à Copa do Nordeste, é muito voltado nisso. Melhorar o desempenho, não só na Copa do Nordeste, mas também nas outras competições. A gente costuma colocar algumas metas. Estadual, a gente, no último ano, terminamos em segundo lugar. Então, o objetivo esse ano é buscar o título, obviamente, respeitando os adversários, respeitando o rival. Mas o objetivo do Série B vai ser buscar o título do Estadual. Copa do Nordeste, a gente também almeja chegar no assento final. E aí, nas demais competições nacionais, focar tudo que o clube puder para melhorar a sua performance. Parabéns, meu caro Paes, por quem continua, quem renovou e também quem vocês foram buscar. Hoje, o Série B, com facilidade, o torcedor separa duas equipes e duas equipes de Série B. Qual foi a dificuldade de vocês encontrar no mercado? Como é que vocês conseguiram, em tão pouco tempo, em dezembro, renovar e trazer esses jogadores? Inclusive, jogadores que estavam jogando, jogadores de qualidade, como é que foi o tempo de dificuldade? E como estão amarrados esses contratos, os vinhos, com o Série B? Bom, Marcelo, em relação à parte de planejamento, o Série B hoje trabalha sempre vislumbrando o futuro. É um público que tem uma mentalidade de crescimento. E a gente está buscando, a cada nova temporada, se planejar cada vez melhor, para poder colocar o Série B no patamar cada vez mais alto. Desde o Série B no ano passado, mesmo dentro de um processo de luta por acesso, a gente vinha numa briga muito grande, se planejando ali, semanalmente, em conversas com a comissão técnica, com a diretoria, com o nosso setor de análise, fazendo algumas avaliações de alguns jogadores que poderiam ser úteis na temporada seguinte, independente de Série A ou Série B. Obviamente, a gente tinha uma multa pela Série A e almejava chegar na Série A do Campeonato Brasileiro, mas nós tínhamos também uma consciência de que tínhamos que monitorar e mapear os bons jogadores que nos serviriam, independente de estarmos numa Série A ou numa Série B. E, diferentemente do que alguns clubes optam por praticar, a nossa linha de trabalho é muito voltada em iniciar o ano como uma equipe competitiva. A gente não está aqui para entrar no mérito se é uma equipe mais forte ou menos forte do que em anos anteriores, mas a gente trabalha com convicções e a nossa convicção é que, ao término do ano de 2021, depois de vários dias de trabalho, de várias reuniões, de muitas negociações, a gente conseguiu fechar o nosso elenco, tendo em vista que até os últimos contratados, os recém-chegados, digamos assim, já haviam tido suas contratações definidas antes do dia 31 de dezembro. Então, isso se deve muito ao planejamento que o Série B vem adotando, o clube está esportivamente todo planejado para o ano de 2022, financeiramente também totalmente planejado para o ano de 2022, e a gente pretende dar continuidade nisso nos próximos anos, dentro dessa gestão que vem sendo feita, capitaneada pelo Mário Marroquinha, Enaldo, Carlos Rubens e o Paipa. E, no tanto quanto a questão dos contratos, como você perguntou, hoje uma coisa que a gente evita aqui no clube são as clausas de saída. Naturalmente, a gente procura trabalhar com contratos com multas nacionais e internacionais. É normal que, a depender do acordo comercial que você tem com os atletas e com os empresários, em alguns casos você tende a ter mais margem e em outros você tem menos margem. Tem jogadores que a gente consegue estipular valores de multas para transferências nacionais e internacionais mais altos, em outros casos um pouco inferior, mas tudo dentro de um padrão praticado no mercado e que, de certa forma, deixa o CRB seguro. Hoje nós temos muito menos jogadores emprestados ao CRB, no elenco atual nós temos somente três, todos eles com cláusula de vitrine favorável ao CRB em caso de uma negociação futura. Então, a nossa avaliação é que a gente, além de ter um elenco competitivo, nós temos também um elenco, contratualmente falando, seguro. E são dinâmicas no mercado, se um jogador vier a sair e tal, isso faz parte, mas ele sai, então o CRB pelo menos sendo recompensado, mas é uma coisa que, nesse momento, a gente não está nem pensando, a gente está focado em fazer uma grande temporada. Como eu falei, estamos começando o ano, na nossa avaliação, com a equipe perfil de CRB, até porque nós entendemos que onde estão as principais competições estão no primeiro semestre, não a menor coisa na CRB, como alguma, é a maior de todas, sem dúvida, mas onde você pode ter êxito, você pode ter algumas glórias e também um retorno financeiro maior, são nas competições agora, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e o êxito ali é uma glória, é um título estadual. Então, assim. Muito bem. Aí o Tiago Paes, falando sobre as metas que o CRB tem, segundo ele, a ideia é fazer a Copa do Nordeste, pensando em ser pelo menos um dos semifinalistas, essa é a meta, e monitorando o mercado, buscando também através dos atrativos do mercado em outras competições, pensando na montagem da equipe na CRB. O certo é que o CRB já começa a temporada também com um elenco muito forte e com muitos atletas na Silas. Isso mesmo, Delano, é um elenco forte, um elenco renovado em toda a sua base. O CRB que conseguiu manter também algumas peças muito importantes do ano passado e encerrou o vínculo com outras, por exemplo, o Wesley. Todo mundo esperava que o Wesley fosse permanecer no CRB, mas ele acabou seguindo o destino, não fez mais planos dentro da... não fez mais parte dos planos da diretoria do CRB. É o CRB que já fez 13 contratações no ano, encaminhando a 14ª, que é o atacante Marcinho, mas aí depende de um entrave que está entre atleta e o antigo clube dele, que é o Botafogo, do Rio de Janeiro. O CRB que monta um elenco muito forte, precisa de tempo, naturalmente, para esse elenco rodar, para esse elenco passar a jogar de forma uniforme, de forma única, como pede o técnico Alan Al, mas é um CRB que é bem forte para a sequência das competições que vai jogar, que é a Campeonato Alagoano, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste. Silas, muito obrigado pela sua participação. Foi importantíssimo tê-lo aqui para poder fazer uma análise a respeito desse momento do futebol de Alagoas, esse balanço dessa situação que envolve o início do Campeonato Alagoano e da Copa do Nordeste, e teremos novas participações suas, sim, no futuro próximo, aqui no programa. Muito obrigado, está certo? Eu que agradeço, meu amigo. Convite e oportunidade. Jornalista Silas Emanuel, conversando conosco aqui a respeito desse momento do futebol de Alagoas, e você vai poder acompanhar a reprise deste programa pelo portal Gazeta Web, através do aplicativo TV Mar, e nas nossas redes sociais, toda a movimentação dessa passagem do Silas, jornalista, que chega aqui no Canal Esportes para poder falar a sua análise e fazer também uma breve análise e o ponto de vista que ele utiliza para poder colocar em prática as coisas relacionadas à sua visão sobre o futebol. Nós vamos encerrando esta edição do programa Canal Esportes. Deixo um grande abraço para você. Amanhã, às 11h30, estaremos de volta ao vivo na programação da TV Mar. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri